Versão Brasileira até Red Rocks BR, nos tempos mais sombrios. Oh, gente, vocês se importam se eu destruir tudo por aqui? O mundo precisa de um herói. Ah, ótimo, coisas muito estranhas acontecem depois de tudo que eu tive que passar. Mas até o herói, os heróis precisam de ajuda. Pera, 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 o quê? Ei, cara, o que você vem fazer aqui? Ah, cai fora, eu não preciso de você. Oh, você imbecil, eu sei o que você pode falar. Ah, oh, cara, presta atenção, eu tenho que ficar calado pra você bombar, entendeu? Ah, cara, esse é meu jogo. Então sai daqui, viu? Volta lá pro seu tal de mania, coisa do tipo. Não, você precisa de mim. O mundo me ama, eu sou kawaii. Não tenha vergonha de mim, cara. Aí eu posso te ajudar. Me deixa de ser idiota, eu não preciso de você. Oi, gente, olha, eu vizinho que vocês precisam de... E cai fora. Desculpa. Olha, eu tô destruindo tudo. Você poder... Eu não dar um xin na minha bunda, coisa do tipo, só pra saber. Cai fora, tá bom. Olha, cara, você tá em todos os lugares. Como? Por quê? Você até que parece meu ator, é minha fama. Cara, eu sou pequeno, eu sou fofo. As garotas me adoram. Nem adianta você pagar de gatão, sua voz é fila. Vai, cara, é. Sim, vai, cara. Ai! Eu destruí todo mundo. Pode crer, mano. Mata-se os mesmos. Garota-se bonecos de sol limitada. Este vídeo é patrocinado pelas pizzas congeladas Totinos. Hum, hum. Ótima razão para cachorros.